Pior que o 17 é o meu número, vai dar sorte para ele, eu lembrei agora que nós estávamos vindo para cá, eu apresentei para apresentá-lo e eu apresentei há muitos anos atrás um jogador, eu perguntei para ele se ele conhecia o Todd Ronaldinho. O que me pesou mesmo para vir para cá foi o tamanho do Grêmio, acho que todos sabem do tamanho do Grêmio, que é um timaço do time brasileiro hoje, e o que me pesou também foi o Roger, que me pediu aqui, fico feliz que eu trabalhei com ele no Fluminense e pude fazer um bom trabalho com ele, fico feliz com a indicação e espero estar aqui para ajudar, para agregar, espero botar o Grêmio na lista do futebol de novo, passo por esse momento da Série B, mas espero que a gente consiga ser campeão e botar o Grêmio no topo, que é o lugar que ele merece. Gabriel, queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa relação com o Roger, porque se hoje você está aqui sendo apresentado, tem muito do dedo dele, ele enxerga algo em você, para a formação desse time, para os desafios que vêm pela frente. Como é que foi a construção da relação e, principalmente, o papel que o Roger teve na sua formação? Porque a gente sabe que os seus primeiros movimentos foram também graças ao Roger lá no Rio, né? Cara, com o Roger, acho que tudo que ele pediu eu consegui fazer com uma excelência, né? Acho que por isso ele me botou tanto para jogar lá e acho que a nossa amizade até criou nisso também, por causa de botou muito para jogar e fico feliz com a indicação dele para cá, é um clube gigantesco, todos sabem, fico feliz de estar aqui, indicação também do presidente e tal, e fico muito feliz por isso. Gabriel, boa tarde, você... queria que você falasse onde você se sente mais à vontade no setor ofensivo. A gente sabe que você é um jogador de velocidade, de muito bom drible e, especialmente na ponta esquerda do Grêmio, tem aqui o Ferreira, o Elias, às vezes, também pode atuar por ali, como centroavante, o Diego Souza, o Elson, que já está no grupo. Onde é que o Gabriel Teixeira pode dar uma melhor contribuição ao time do Grêmio quando o Roger, claro, lhe escalar? Ah, de preferência, pelo lado do campo, é o lugar que eu me sinto mais à vontade, mas eu coloquei na mão do Roger, o lugar que ele me colocar para jogar, vou estar preparado para fazer isso e ajudar o Grêmio, que é o mais importante, é o meu desejo. E o lugar que ele me colocar para jogar, vou, se Deus quiser, estar preparado para isso e ajudar o Grêmio. É isso. Gabriel, o Grêmio tem essa segunda divisão para disputar e eu queria que tu falasse o que tu pensa sobre essa competição, como tu te encaixa nesse torneio, porque a gente espera e, pelo menos, observa ter a expectativa de um Grêmio atacando, um Grêmio propondo jogo contra equipes muito fechadas. Queria que tu falasse um pouco como tu te enxerga atuando nessa competição. Ah, com certeza a Série B vai ser uma competição muito dura, eu acho até mais que a Série A ainda, né? Porque é um time que joga muito retrancado, né? Mas eu tenho certeza que o Grêmio está muito bem preparado, vamos trabalhar bastante em defender bem, atacar bem e procurar sempre fazer os gols e matar a partida para sempre garantir os três pontos e assim, gradativamente. Gabriel, bem-vindo ao Grêmio. A gente te viu também jogar bastante por dentro, bastante pelo meio e tu é um cara que bate faltas, inclusive, bola parada. Quero que tu fale dessas características também, porque me parece que o Grêmio também busca em ti um meia, não só um meia atacante pelo lado esquerdo, né? Sim, de preferência sempre pelos lados, como falei, mas jogar por dentro também, eu sei jogar também, já joguei no Fluminense assim também, joguei na base também e eu sempre venho morando na batida, sempre venho treinando, porque a bola parada pode ser muito importante em alguns jogos e eu espero estar preparado ou até falta direta, falta cruzada e eu prefiro ajudar o Grêmio, né? O que é mais importante na bola parada também. Gabriel, boa tarde. Seja bem-vindo a Porto Alegre. Eu queria que tu falasse também qual vai ser o principal desafio que tu acha que tu vai encontrar aqui no Grêmio, mas também citar uma das tuas principais motivações agora para vestir nessa camisa. Ah, o grande desafio vai ser a Série B, né? Acho que o jogo vai ser muito duro e eu espero estar sempre preparado para ajudar o Grêmio, que é o que eu vim fazer aqui, né? Está sempre à disposição do técnico, né? À disposição do Grêmio e espero que dê tudo certo. Boa tarde, Gabriel. Bem-vindo a Porto Alegre. Obrigado. O Grêmio é um time que usa muito os jovens da base. No time campeão a gente viu 11 deles entre os titulares e os reservas. Tu, por mais que tenha sido promovido aí para os profissionais do Fluminense, tu ainda é muito novo. Como tu vê isso e como tu acha que essa utilização dos guris da base pode te beneficiar no Grêmio? Ah, eu fico feliz que o Grêmio usa bastante jogador da base. Foi assim que lá no Fluminense aconteceu também. Claro, jogador novo é sempre bom ter no elenco, né? Que sempre está à disposição, porque é um jogador que está sempre elétrico, muito querendo ir para cima, decidir as partidas. Eu acho que os jogadores mais novos estão sempre querendo alcançar alguns objetivos. E claro, com a ajuda das experiências, né? Como jogadores mais velhos. E isso é muito importante para mim, até porque eu sou muito novo. Eu até venho também como mais um garoto da base e venho como... Finge que venho da base também. E isso vai ser muito importante para mim também. Continuando aqui atrás nesse assunto, Gabriel, o que você acha que pode ganhar na relação com os experientes que estão aqui no Grêmio, né? Tem cara aí como o Diego Souza, o Jeromel, o Elkson que está chegando. O que você pretende tirar deles para a tua evolução pessoal? Ah, cara, é sempre bom ter alguém muito experiente assim por volta, né? Sempre nos incentivando, nos ajudando. E eu espero tirar o máximo deles, né? Como ajuda. Sempre é bom, porque eu sou muito novo também. E fico feliz por ter pessoas assim no Grêmio. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Você está vindo de um time que investiu muito esse ano em veteranos. fechado de Felipe Melo, o Fábio, já tinha o Fred. O quanto essa mudança de ar para um local onde a torcida apoia muito mais o pessoal da base pode te ajudar nesse ano para constatar o objetivo de subir para a Série A e principalmente a permanecer para o ano que vem? Ah, é sempre bom ter o incentivo da torcida, né? Ainda mais que somos muito novos, né? Não tem tanta experiência em estar jogando sempre, mas... Se a torcida nos ajudar, com certeza vai estar preparada para ajudar o Grêmio. no que foi, entendeu? Então, fico feliz com o apoio da torcida também e espero ajudar o Grêmio, que é o maior objetivo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Serginho. Valeu.